Agora a gente fala de cinema. O filme Noé estreia hoje nos cinemas dos Estados Unidos e a previsão é que ele quebre recordes de bilheteria. Sob a direção de Darren Aronofsky, estrelado por Russell Crowe, o conto bíblico Noé deve atrair milhares de pessoas aos cinemas a partir dessa sexta-feira. O longa deve arrecadar cerca de 40 milhões de dólares só na estreia nos Estados Unidos. No Brasil, o filme chega na próxima quinta-feira. O tema religioso chegou a impedir que o filme fosse divulgado em países do Oriente Médio, como Emirados Árabes e Bahrein. Baseada na passagem bíblica sobre o personagem Noé, que segundo a crença encheu um barco com espécies de animais para salvá-los do dilúvio, o filme se transformou num épico tipicamente hollywoodiano. Diante das inúmeras liberdades tomadas pelos roteiristas em relação à história original, a fita causou estranheza entre grupos religiosos, incluindo os católicos.